E aí, a APAI comemora 40 anos e ganha um monumento em sua homenagem. A inauguração do monumento Dois Séculos de Solidariedade aconteceu na Praça APAI, que fica na Avenida Governador Roberto Silveira, na Academia de Ginástica ao Ar Livre, na manhã de ontem. O local foi escolhido por ser próximo à instituição. A escultura foi feita pelo Instituto Felga e Grácias e entregue em nome dos 40 anos de serviços prestados pela associação. A APAI é uma organização social que tem como objetivo principal promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Belíssima homenagem, é claro, muito merecida.